A Rio Branco foi a melhor escolha que eu fiz. A estrutura aqui na Rio Branco é muito completa e isso ajuda bastante para o mercado de trabalho. Aqui nossos professores são mestres, eles são amigos e eles são orientadores. Eu estou passando os melhores anos da minha vida aqui na faculdade. Por isso que eu brinco que meu nome é Vitor Rio Branco Viana. Vestibular 2018 Faculdades Integradas Rio Branco Vitor Rio Branco